Arroba seu móvel de madeira, vou tá mostrando aí a seleção de móveis da semana, tá? Essa mesa aqui é a pronta entrega, tinha muita gente que tava perguntando aí por mesa de tamanho menor Essa aqui tem 1,80 por 1 metro, tá? Toda em peroba rosa, as cadeiras também aí toda em peroba rosa Ali é acabamento almofadado, tá? Quando a gente fala acabamento almofadado, galera, é isso aqui, ó Tá vendo que ali é um pouquinho mais elevado, tá? Então essa cadeira aqui o pessoal gosta bastante também E aí no momento a pronta entrega, tá? Essa aqui é de 1,80 por 1, tá? Essa mesa aqui, pessoal, eu vendi ela ontem, tá? Mas se você precisar de uma igual, a gente vai tá fazendo também Além de lembrar que todas as mesas de 3 metros foram vendidas Mas a gente já colocou mais na produção, tá? Essa aqui a gente vendeu ontem, essa aqui tem 2 metros por 1 Com o pé trabalhado aí, ó, tá vendo? Acabamento diferenciado Cadeiras, Ana Maria ou Ana Rickman também em peroba, ó Beleza? Vamos lembrar que a gente tem uma seleção muito bacana de móveis a pronta entrega Várias camas, ó, se você tá procurando por buffet de 1,50, ó Pronta entrega, tá? Banqueta Ali a gente vai ter fruteira E aí eu vou mostrar as camas que a gente tem aqui também A pronta entrega Ah, eu falei daquela lá, ó Essa aqui eu vendi, né? Essa aqui ainda é a pronta entrega, ó Bem parecida também Olha que mesa linda, tá? Então essa aqui é a pronta entrega Ela é um pouco maior Essa aqui vai ser 2 metros por 1 Aliás, mesma medida, né? Beleza, galera? Aí se você tá procurando aí por cristaleira A gente tem ali no fundo também Comaru com acabamento peroba rosa Essa mesa em específico aqui Ela é toda peroba rosa, tá? Aqui a gente tem os armários de farmácia Madeira comaru aí Muito bonito Acabamento excepcional Ótimo custo-benefício, tá? Mesinha de centro, ó Madeira teca Quem tá precisando aí Aqui, galera, ó Tem muita gente perguntando Sobre cama, tá? Esse modelo aqui é um modelo Que é campeão de vendas Ela tem 2 metros por 1,60, né? Que é o tamanho queen E aqui a gente vai ter O modelo flutuante Aqui tem duas camas, tá? Aquela de baixo ali É o modelo king E essa de cima aqui É o modelo queen, tá? Aí o pessoal tava pedindo Por bicama também, ó Beliche, quer dizer, né? O pessoal que tava pedindo por beliche aí, ó Essa aqui é a pronta entrega Toda em peroba Muito reforçada Olha a grossura das vigas aqui, galera, ó Muito, muito, muito reforçada Inclusive vai com a proteção ali Lateral na parte de cima, tá? A gente deixou ali embaixo, ali, ó Cama queen Aí, ó Sem detalhes, sem frescura Muito bonita, tá? Isso aí, galera, ó Inúmeras câmeras Inúmeras camas Inúmeros beliche, tá? A gente também tem madeira de demolição Uma das mesas que a gente tem De madeira de demolição É essa aqui, ó Ela tem 2 metros por 1 Bem bacana também, tá? Aí eu vou mostrar daqui a pouco As mesas de 1 por 1 E 1 em 20, tá? Tem muita gente perguntando aí, ó Essa aqui que eu vou mostrar agora também Toda em peroba, ó O pé bem grosso Ela tem 2,5 metros de comprimento Por 1 metro de largura, beleza? Pronta entrega também, tá? Pessoal que mora em apartamento aí Que tá precisando de mesa em peroba, ó Várias a pronta entrega Essa aqui tem 1 por 1 Aquela lá tem 1,20 por 90, tá? 1,20 por 90 Beleza? Vou mostrar a cama de solteiro Fica comigo até o final aí também Que eu vou mostrar as camas de solteiro, tá, galera? Ó, essa aqui É campeã de vendas Uma mesa muito, muito bacana aí Pro ambiente pequeno, tá? Um preço excelente, galera Preço excelente Chama aí no WhatsApp Que eu vou passar o preço, tá? É, esse aparador aqui É um aparador de 1,80m Super robusto Bem diferenciado, tá vendo? Daqui a pouco eu vou mostrar A cama aí pra vocês, ó Olha que aparador, tá? Essa cama aqui, galera É uma das que eu mais vendo, tá? Ela é toda em madeira maciça E tamanho padrão solteiro, tá? Estrado dela aí reforçado Ali a cabeceira também Toda em madeira Cama que não vai te dar dor de cabeça, tá? Tem muita cama que você Compra aí Quase o preço dessa aí Passa dois meses A cama já tá toda bamba Essa aqui não vai te dar esse problema Beleza, pessoal? Essa aqui, ó É uma de seis gavetas Tá? Então, olha aí A quantidade de camas Que a gente tem a pronta entrega E beliches também, tá? Então, a beliche tinha muita, muita gente Todas que a gente Tava com um estoque semana passada A gente vendeu Por isso que a gente produziu mais Só que o estoque da semana passada Quem acompanhou A gente tava Ela com madeira de demolição Aí a gente fez aqui Só em peroba, tá? Beleza? Aí aqui, ó Vai ter esse conjunto de sofá aqui também Que é bem bacana Mostrar aqui pra vocês Ó Conjuntinho de sofá aí, tá? Pronta entrega Esse sofá tem 1.80 metros As poltronas aí também são Bem reforçadas Um design diferenciado aí Beleza? Então é isso aí, galera Tudo a pronta entrega Se você ainda não é inscrito no nosso canal É isso aí, ó